Vamos ver, atenção, partida para o sexto palio do programa. Gol de Twin lá por diante, foi para a dianteira, tirando vantagem aqui por fora. Special Gold Middle carrega e já vem buscar o segundo lugar. Gol de Twin, Special Gold Middle, Gol de Twin, Special Gold Middle, Special Gold Middle, vai carregando, vai dominando, cruza na faixa final. Muito bem, vitória do número 7, Special Gold Middle. Obrigado. 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 Obrigado.